Hoje é um programa diferente, temos duas cabeças brilhantes, né, no centro do Roda, que são influenciadores também Tá tão engraçado hoje Cabeças brilhantes Música 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 Olha lá, olha que bacana, olha lá, olá, 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 olá aí então, olá, bonito, olá lá Música 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 I see a little money, bro. Yeah, bro. Why? Yeah, nice fucker. Yeah, so... Tá tão engraçado hoje, teu... OXOI, avó! Trinta reais, repara! Tá aí, meu Deus! Vai pra cá! Acabou! Acabou!